Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, uma boa noite para você, para a sua família, para todos que estão reunidos em mais. Um momento da Ave Maria. Que bom é poder estarmos reunidos em nome de Jesus, por amor a Nossa Senhora. Neste início de noite de quinta-feira, que nossa noite seja de paz, que Maria, estando conosco neste momento, possamos ter a sua presença em nosso lar, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos e aonde formos. Fica conosco, minha Nossa Senhora. Muito obrigado a você, que tem compartilhado as nossas orações com seus amigos e suas amigas. É muito importante, gente, este gesto, pois você pode estar sendo o anjo na vida de alguém, que talvez a oração chegue até esta pessoa no momento em que ela esteja precisando, dando a ela uma palavra de fé e esperança. Então, se puder, faça isto, pelo seu WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram, como você preferir. Compartilhe. Faça chegar a mais pessoas as nossas palavras de fé. Dia 15 é dia de São Valeriano. Ele foi bispo na região que hoje é conhecida como a Tunísia, no século V. Dia também hoje de Santa Cristiana. Ela viveu no século IV. Foi escrava e seu nome era Nina. Mas, por sua fé em Cristo, as pessoas que conviviam com ela a chamavam de Cristiana, Cristiana, que significa serva de Cristo. Ela era reconhecida pelos seus dons de cura. Foi levada à presença da rainha, já desenganada pelos médicos. Com uma profunda oração, Cristiana aclamou a Deus e logo a rainha já estava recuperada. Ficou conhecida pelo povo por suas intercessões em orações. Nós pedimos que São Valeriano e Santa Cristiana se unam a todos nós em oração e intercedam por nossos pedidos e intenções, neste momento, junto à Nossa Senhora, junto a Jesus. São Valeriano, rogai por nós. Santa Cristiana, rogai por nós. Agora agradecemos pelo dia que tivemos, momento de gratidão que nunca pode faltar no nosso dia. Obrigado, Senhor. Obrigado pela proteção, pelo livramento, por nos guardar dos perigos e armadilhas. Obrigado pela saúde e por ter um lar. Eu sou grato a Ti. Obrigado por ter as chances deste dia em minha história, de viver Seus momentos e aprender com as Suas lições. Que eu saiba enxergar as lições que este dia deixou para mim. Vamos agora ao momento em que ouvimos as mensagens dos nossos amigos e amigas. Eu sou a Leolândia, sou da Pastoral do Batismo, moro em São José da Lapa, Minas Gerais. E desde 2016 que eu estou aí na luta contra um erro médico, que dois médicos fizeram comigo, mas nunca vi tanta imprudência e como é tão difícil você provar que o médico errou. Sabe? Porque um cobre o erro do outro. Então eu peço a Jesus, peço a Virgem Maria e peço a todos vocês aqui do grupo de oração, de orações de fé, que orem por mim, porque esse processo está andando, está andando e não sai do lugar. É impossível falar que não teve erro. Então eu peço orações de vocês, que Nossa Senhora desate esses nós e que vocês me ajudam com essa oração, por honra e glória de Nosso Senhor Jesus Cristo. Oi, me chamo Maria. Peço oração pelo meu esposo, Sábio Guimarães, pelos meus filhos, Sábio, Fabiano, Andressa, Mariana, meus negros, meu peitor, Manuela, meu genro, Guilherme, minha nora, interceda, Senhor, na vida de cada um deles. Eu te agradeço no teu santo nome. Agora, que possamos colocar aqui nos comentários deste vídeo, as nossas intenções, nossos pedidos, ou então vamos trazer em nosso coração e apresentá-los diretamente à Nossa Senhora. Pedimos pela nossa consciência que possamos ter a oportunidade de estarmos refletindo sobre nossas vidas, nossos hábitos e mudar o que for necessário. Se você enxerga que sua vida precisa de uma mudança, não espere a mudança vir dos outros, mude dentro de você, mude o que está ao seu alcance, para que possamos estar no caminho correto, guiados pelo Espírito Santo de Deus. que cada vez mais possamos ter o hábito de oração. A oração é nossa arma mais poderosa contra as ciladas do inimigo. Em momentos difíceis, em momentos angustiantes, de desespero, de preocupação, vamos orar. Vamos fazer da oração a nossa arma, o nosso remédio. Confie. Ore e confie. Agora é o momento da nossa conversa com Nossa Senhora, onde cada um de nós vai falar particularmente com Maria. Amém. 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 E também todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso, e lhe dê a paz. O Santo Rosário é a melhor devoção do povo cristão. Com esta frase de São Francisco de Sales, agradecemos mais uma vez a Jesus e a Nossa Senhora por nos ter dado esta oportunidade de estarmos juntos em oração. Vamos deixar aqui um vídeo especial para você. Três salmos para se orar todos os dias. Uma boa noite, fica na paz, e até amanhã.